a dica de hoje gente se por algum motivo só a moto falhar gente não pega mais como vocês vão ver agora a imagem que eu vou passar se isso acontecer com a moto de vocês é fácil de resolver é só vocês pegar trocar a vela segredo é aqui gente se ela tiver desgastada infelizmente você tem que substituir certo gente fica a dica e aí e aí e aí e aí